Ai meu Deus, eu começo esse vídeo passando vergonha Olha o meu irmão dançando, parece uma lagartiz com câmera Já passou vergonha no mestre Que isso? Meu Deus Agora eu vou cantar, vou cantar Vai hoje Aduba, Chimpinha e Marcinha Turururu É o amor Se a lenda dessa paixão Mas por que você vai mudar? Ah é, vou dançar, vou dançar Tira aqui, os tambouinenos Olha a beleza, olha a minha pastinha Ah é A É